O Rock in Rio é mais do que um festival de música, é um símbolo cultural que marcou gerações no Brasil e no mundo. Desde sua primeira edição, em 1985, o festival se tornou uma referência global, trazendo os maiores nomes da música. Mas, uma pergunta tem sido feita nos últimos anos, onde estão as bandas de rock desse festival? E para começar, voltamos ao início de 1985, a primeira edição do Rock in Rio, um evento histórico que trouxe ao país alguma das maiores lendas do rock mundial. Em janeiro de 1985, o Brasil estava em um momento de transição política e cultural. O país havia acabado de sair de um regime militar e a juventude ansiava por liberdade e expressão. Foi nesse cenário que surgiu o primeiro Rock in Rio, idealizado por Roberto Medina. O festival foi realizado na cidade do Rock, com uma estrutura gigantesca, construída especialmente para o evento, com capacidade para um milhão e meio de pessoas, ao longo de dez dias. E o Rock in Rio, de 1985, marcou a história ao reunir 28 artistas, muito deles gigantes do rock internacional. E o que dizer das atrações desse festival? Pela primeira vez no Brasil, bandas lendárias como Queen, ACDC, Scorpions, Iron Maiden, ES, Whitesnake e Ozzy Osbourne, entre outros, subiram ao palco. Esses artistas não apenas atraíram um público gigantesco, mas também consolidaram o Rock in Rio como o maior festival de rock da América Latina. O festival foi dominado pelo Rock. Das 28 atrações, 16 eram de bandas de rock, uma verdadeira celebração desse estilo que estava no auge da década de 80. Para muitos fãs foi um momento inesquecível, não era apenas um show, era o início de uma nova era para o Rock no Brasil. Pela primeira vez, os fãs puderam ver de perto suas bandas favoritas e sentir a energia do Rock ao vivo em território nacional. Curiosidades, sim, tem muitas, como por exemplo o icônico show do Queen, que trouxe a histórica performance de Love of My Life, entoada por milhares de vozes brasileiras. Ou ainda, o fato do ICDC com sua produção gigantesca, quase não subiu ao palco por problemas técnicos. O Rock in Rio de 1985 foi o começo de uma jornada que transformaria para sempre o cenário musical brasileiro. Uma edição que ficou marcada na memória de todos os fãs de rock e que estabeleceu um padrão difícil de ser superado. Mas, o fato é, essa edição foi tão grandiosa que não dá para compilar nesse vídeo. Precisaria de um vídeo próprio para isso, para contar com muita calma todas as atrações e curiosidades e tudo o que aconteceu nessa primeira icônica edição que muitos dizem, e com razão, que foi a melhor de todas. Mas, em termos de Rock in Rio, isso foi apenas o início. No próximo capítulo vamos falar sobre a segunda edição, em 1991, e como o festival começou a mudar. Será que o rock ainda dominava os palcos? Bom, digamos que estamos no auge do Rock in Rio, mas vocês vão ver com o passar do vídeo que realmente teve a queda. Seis anos após o estrondoso sucesso da primeira edição, o Rock in Rio voltou em 1991, mas dessa vez, a cidade do rock não seria a mesma e o cenário musical estava mudando. Como o rock se manteve nesse novo capítulo? Vamos voltar ao Rock in Rio 2, que trouxe novamente grandes nomes do rock ao Brasil, mas com uma mistura diferente de sons e um novo local para o evento. Em janeiro de 1991, o Rock in Rio fez sua segunda edição, dessa vez no estádio do Maracanã. O Brasil passava por uma nova onda de modernização, e o festival veio em um momento de redefinição musical. Embora o rock ainda fosse o protagonista, havia algo diferente no ar. O Maracanã, famoso por abrigar eventos esportivos históricos, se transformou em um palco para música, com a presença de mais de 700 mil pessoas durante nove dias. O Rock in Rio 2 consolidou o festival como um evento cultural de grande relevância para o Brasil e para o mundo. O Rock ainda brilhou imensamente, bandas icônicas como Guns N' Roses, Fate No More e Megadeth marcaram presença e levantaram multidões. A edição de 1991, trouxe uma nova geração de Rock com sons mais pesados e influências do Hard Rock e Metal. Mas algo estava mudando. O Line Alpe começou a incluir outros estilos musicais, como o Pop Internacional. Mesmo com a diversidade musical, o Rock continuou sendo o principal atrativo para o público. O show do Guns N' Roses, por exemplo, foi um dos momentos mais icônicos da edição, consolidando a banda no Brasil como uma das maiores da época. Mas era evidente que o festival começava a abraçar uma variedade de gêneros. Vale ressaltar também que o Guns N' Roses naquela época estava vivendo seu maior auge. Também tivemos episódios emblemáticos, como o Lobão chegando no público, o show do Sepultura, enfim, show do Megadeth. Como eu disse no capítulo anterior, essa edição também merece um vídeo próprio destacando cada momento. O Rock in Rio de 1991 foi uma celebração de grandes nomes do Rock, mas também marcou o início de uma mudança no festival. Com uma presença cada vez maior de outros estilos musicais. A diversidade começava a ganhar espaço e o Rock começava a dividir o protagonismo. 10 anos se passaram desde a última edição do Rock in Rio. O Brasil, o mundo e o cenário musical mudaram bastante. Em 2001 o festival retornou maior e mais diversificado do que nunca. Mas e o Rock? Bom, ainda ocupava o papel principal no maior palco do país? Vamos revisitar o Rock in Rio de 2001, uma edição que trouxe tanta nostalgia quanto inovação, com o festival mostrando que, mais do que nunca, abraçaria uma ampla gama de estilos musicais. Dessa vez em um local novo, o Parque dos Atletas. Uma área especialmente preparada para acolher quase um milhão e meio de fãs ao longo de sete dias. O festival, que já tinha fama internacional, voltou com uma proposta ambiciosa. Ser um evento para todos os gostos musicais. O mundo do entretenimento havia mudado nos anos 90 com a globalização da música e o surgimento de novos gêneros e bandas. O Brasil, já consolidado com uma das maiores nações de festivais, aguardava ansiosamente a volta do Rock in Rio, com um lenhalpe que misturava o tradicional e o moderno. O Rock ainda estava fortemente presente. Iron Maid, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers e Oasis foram algumas das principais bandas de Rock que subiram ao palco. O som pesado e as guitarras poderosas continuavam a ser a alma do festival, especialmente nos dias dedicados ao Rock. No entanto, algo ficou evidente. O Rock in Rio de 2001 foi o mais eclético de todos até então. Além das lendas do rock, o festival abriu espaço para o pop internacional, com Britney Spears que estava no seu maior auge. N-Sync E também para grandes nomes da música brasileira, como Gilberto Gil, Vete Sangalo e Kassia Ehler. E, na moral, desses que eu citei, o que faz mais sentido é a própria Kassia Ehler. Eu ando nas ruas Eu troco cheque Para os fãs de Rock, o festival ainda era uma festa. Iron Maid e Guns N' Roses entregaram performances memoráveis e o Red Hot Chili Peppers, em plena ascensão, conquistou o público com seu Rock alternativo. Mas, para muitos, o Rock in Rio já não era mais exclusivamente um festival de Rock. No Rock, a diversidade de estilos começava a definir a nova era do evento. Novamente, a edição de 2001 também foi muito icônica e claro que vale a pena fazer um vídeo separado no futuro. Bom, mas assim, para concluir, o Rock in Rio de 2001 foi uma edição de contrastes enquanto o Rock ainda atraía multidões. O festival começava a expandir suas fronteiras musicais. Era o início de uma nova era, onde o Rock in Rio se tornaria um palco global para todos os estilos. Mas, para os fãs de Rock, a sensação de que o festival já não era exclusivamente deles, começava a ter sentido. E, novamente, depois de 10 anos de pausa, o Rock in Rio voltou ao Brasil no ano de 2011. Trazendo uma nova cidade do Rock e uma nova era para o festival. A pergunta que muitos fazem era, será que o Rock ainda nominava o festival? Ou, o Rock in Rio se tornara um evento de música para todos? Olha, eu vou adiantando vocês que, olhando nos dias atuais, a edição de 2011 foi épica. Em setembro de 2011, o Rock in Rio retornou ao Brasil com uma nova cidade do rock. Completamente reformulada para acolher 700 mil pessoas ao longo de sete dias. O festival, que já havia viajado para Lisboa e Madrid nos anos anteriores, voltou com uma proposta internacional e mais diversa do que nunca. A espera foi longa, mas o público estava sedento por mais uma edição do Rock in Rio. Após uma década, desde o último festival e solo brasileiro, o Rock in Rio 2011 prometia uma experiência moderna e global, refletindo as mudanças no mercado musical da última década. O Rock ainda ocupou um lugar de destaque. Bandas lendárias como Metallica, Guns N' Roses, Red Hot Chili Peppers e Slipknot subiram ao palco para apresentar performances eletrizantes que levaram o público ao delírio. O som pesado ainda fazia eco na cidade do Rock, mas havia um equilíbrio evidente com outros gêneros. Mas, uma coisa que foi um baita certo do festival foi separar esses gêneros em dias específicos. O Rock in Rio de 2011 foi o mais eclético até então. Além das potências do rock que eu mencionei, o festival abriu espaço para estrelas do pop como Rihanna, Katy Perry e Shakira. Além de ícones como Elton John, o festival definitivamente abraçou uma nova era onde todos os estilos tinham espaço. Para os fãs de Rock, o festival ainda ofereceu momentos épicos, especialmente com Metallica e Slipknot, que entregaram shows históricos. No entanto, já era claro que o Rock in Rio estava se transformando. Entre as curiosidades dessa edição, tivemos mais uma vez um show caótico do Guns N' Roses, com chuva torrencial e atrasos, mas que ainda assim fez história. Rihanna, por outro lado, trouxe um dos shows mais comentados, com figurinos extravagantes e uma performance vibrante que marcou o início da nova fase pop do festival. E também vale um grande asterisco e um grande destaque para o show do Slipknot, que pra mim foi o melhor desta edição. O Rock in Rio de 2011 foi uma edição marcante, onde o rock ainda teve sua voz, mas não era mais o único protagonista. O festival abraçou o pop, o eletrônico e os outros gêneros, consolidando-se como um evento global, feito para todos os públicos. E assim, na minha opinião, eu arrisco dizer sim que esse foi o início da queda. Muitos podem dizer que foi em 2001, mas eu acho que foi em 2011, onde o festival teve o formato que conhecemos atualmente e que dividiu o protagonismo com o pop. Antes, o protagonismo era do rock, mas claro que tinha outros gêneros que frequentavam o festival, inclusive no ano de 1985, que foi a primeira edição. Mesmo a edição de 2011 foi o início da queda, pra mim, essa edição foi uma das melhores. Obviamente, ela só perde pra edição de 1985, que foi a primeira, e eu acho que ela bate bastante de frente com a edição de 1991, de 2001, por exemplo. Se vocês forem analisar o Lennie Alp, e os dias, e as bandas que tocaram no festival, foi muito bom. Vai, confessa. E também os outros estilos deram conta do recado, por exemplo, o show do Elton John foi muito bom. E por mais que eu não curte, mas foram bons shows, Rihanna e Katy Perry mostraram pelo que veio. E essa edição de 2011 foi tão épica, e claro, arrecadou muita grana, que a partir de então, o Rock in Rio não passou a tocar em décadas e vários anos de espera. A espera para os próximos festivais foram poucas, basicamente a cada dois anos, que é o que vocês vão ver agora. Em setembro de 2013, o Rock in Rio voltou mais forte e com o Lennie Alp, que misturava o passado e o presente da música. Com mais de 85 mil pessoas por dia, o festival já estava firmemente estabelecido como um dos maiores eventos musicais do mundo, atraindo fãs de todas as idades e gostos musicais. O Rock in Rio de 2013 veio com um momento em que a música pop e eletrônica dominavam as paradas globais, mas o rock ainda resistia, garantindo seu espaço na programação. Com novos palcos dedicados a estilos variados, como o palco Sunset, o festival continuava a inovar e expandir seu alcance. O Rock permaneceu como um dos destaques do festival, como por exemplo, representados com bandas como Metallica, Iron Maiden, Moose e Alice in Chance, entregando shows memoráveis. Essas bandas mantiveram viva a tradição do Rock in Rio. Essas bandas mantiveram viva a tradição do Rock in Rio de apresentar os maiores nomes do rock e metal em performances arrebatadoras que levantaram o público. Vale destacar também no palco Sunset, tivemos momentos icônicos que mereciam estar no palco mundo. Um exemplo que eu posso lhe dar é o show do Halloween. E um grande destaque também, que na época era uma banda bastante hateada por muitos e adorada por outros, era o Avenged Sevenfold, que fez um show memorável. Mas o festival também deixou claro que sua proposta era ser cada vez mais plural. Beyoncé foi a grande estrela da noite de abertura e, John C. Timberlake, Alice Case e David Guetta trouxeram uma explosão de pop, soul e música eletrônica, que arrastou multidões. O Rock in Rio de 2013 consolidou a nova identidade do festival. Um evento para todos os estilos, onde o pop, o rock, o eletrônico e outros gêneros coexistiam. O festival havia se tornado o verdadeiro símbolo da diversidade musical. E o rock, embora ainda presente, já não dominava como antes. Em 2015, o Rock in Rio celebrou seus 30 anos de história. Três décadas que mudaram a cara da música ao vivo no Brasil e no mundo. Vamos voltar no tempo para o Rock in Rio de 2015. Sim, estamos falando de quase 10 anos atrás, como o tempo voa. Essa foi uma edição comemorativa e celebrou três décadas de um dos maiores festivais do planeta. E o rock marcou forte presença. Metallica, uma das bandas mais queridas pelo público brasileiro, voltou pela terceira vez consecutiva. E também tivemos as presenças de Sistel Fadal, Kings of Tony Age e Fate No More. Também trouxeram o peso do rock e do metal para o palco principal. Garantindo momentos memoráveis para os fãs mais fervorosos do gênero. Mas como nas edições anteriores, o Rock in Rio de 2015 foi além do rock. Artistas como Rihanna, Katy Perry, dominaram o palco com suas performances pop. Enquanto o Eletrônico teve seus momentos de destaques. Entre as curiosidades desta edição, tivemos o retorno da lenda Queen. Dessa vez com Adam Lambert nos vocais. A combinação trouxe um show épico que emocionou a todos. Como clássicos como o Bohemian Rhapsody e o Rock in Roll. Embora o pop e o Eletrônico estivessem alta, o rock ainda reinava nos corações de muitos. O show do Metallica, mais uma vez, foi um dos pontos altos do festival. Mostrando que apesar das mudanças, o rock ainda era uma força poderosa no Rock in Rio. No entanto, para alguns, essa edição reforçou a ideia de que o festival havia se distanciado um pouco mais de suas raízes. Pois uma coisa que vocês vão reparar, é que nas próximas edições, em termos de bandas de metal e de rock, para serem headlines, sempre se resumia a Metallica ou Iron Maiden. Entre os dias 15 a 24 de setembro de 2017, o Rock in Rio trouxe mais uma nova edição com uma nova cidade do rock. Maior e mais tecnológica, localizada no Parque Olímpico, com capacidade ampliada para 100 mil pessoas por dia. A edição trouxe uma nova produção ainda mais grandiosa, mas também mostrou como o festival se distanciava aos poucos de suas origens roqueiras. O Rock in Rio de 2017 foi mais uma edição de contrastes. De um lado, a nostalgia do rock clássico, com grandes nomes que marcaram a história do festival. E de outro, a afirmação do festival como um evento cada vez mais global e diversificado. A música pop e o eletrônico continuavam a ganhar força, enquanto o rock lutava para manter a sua relevância no evento. Mesmo com a expansão musical, o rock ainda teve seu espaço de destaque. O Guns N' Roses fez mais uma apresentação histórica, que durou quase 3 horas. Também tivemos a presença da lendária banda The Who, que se apresentou pela primeira vez no Brasil. Trazendo uma mistura de nostalgia e clássicos inesquecíveis. Aria Smith e o Red Hot e o Terry Peppers também marcaram presença, garantindo que o rock estivesse vivo nos palcos principais. Por outro lado, artistas do pop e do eletrônico brilharam fortemente, como Lady Gaga, que era uma das atrações mais aguardadas. Mas precisou cancelar sua apresentação devido a problemas de saúde. Sendo substituída de Última Hora pelo Marron 5, que acabou fazendo dois shows. Para os fãs de rock, a presença de gigantes como The Who, Guns N' Roses e Aria Smith foi um alívio. Mostrando que o rock ainda tinha espaço garantido no Rock in Rio. No entanto, a programação cada vez mais voltada para o pop e o eletrônico provam um sentimento de nostalgia nos roqueiros, que sentiam que o festival estava se afastando cada vez mais de suas raízes. Entre momentos marcantes dessa edição, tivemos o show de estreia do The Who no Brasil. Um sonho realizado para muitos fãs que esperavam décadas para ver a banda ao vivo. O cancelamento do show da Lady Gaga Deu O Que Falar, que foi substituído pela Marron 5, foi um dos momentos mais comentados do festival. Mas isso não diminuiu o entusiasmo do público que lotou a cidade do rock em todos os dias. Eu só lamento para quem comprou o ingresso para o show do Marron 5 e da Lady Gaga, acabou vendo o Marron 5 duas vezes. O Rock in Rio de 2017 mostrou mais uma vez a diversidade musical que define o festival hoje em dia. O Rock esteve presente, mas agora divide o protagonismo com o pop. Ou até mesmo arrisco a dizer que já perdeu o protagonismo. Entre os dias 27 e 29 de setembro e 3 a 6 de outubro de 2019, o Rock in Rio aconteceu novamente no Parque Olímpico, com uma cidade do rock ainda mais impressionante. O festival continuou a inovar, trazendo uma mistura de novas atrações e veteranos que definiram a história do evento. O Rock teve um forte retorno em 2019 e bandas como Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi e Scorpions, foram algumas das atrações principais que trouxeram um som poderoso e nostálgico. E Slayer também fez uma das suas últimas apresentações no Brasil, marcando um momento significativo para os fãs do metal. Além do Rock, o pop e o eletrônico dominaram o palco, como Pink e Demi Lovato, representando este estilo. Para os fãs de Rock, em 2019 foi um ano para recordar. As performances de Red Hot Chili Peppers, Bon Jovi e Scorpions trouxeram uma onda de nostalgia e energia, lembrando a todos que o Rock ainda tinha um lugar especial no Rock in Rio. Entretanto, a presença predominante de outros estilos musicais indicou que o festival continua a evoluir e a diversificar. Mas, para muitos, se não fosse o Iron Maiden, esse festival seria totalmente esquecível. Foi uma prova de que o festival continua a ser um dos maiores eventos musicais do mundo, abraçando uma diversidade de estilos e artistas. O Rock teve seu destaque, mas o festival, vamos ser sinceros, segue sendo uma celebração de música em todas as formas. De 2 a 11 de setembro de 2022, o Rock in Rio voltou ao Parque Olímpico com uma cidade do rock renovada e um line-up que prometia agradar a todos os gostos musicais. Após um hiato forçado, por conta da pandemia, o festival retornou com mais força e uma variedade de atrações. O gênero do rock teve sua presença nesse festival, com Iron Maiden novamente, trazendo um metal épico de volta. Enquanto, Guns N' Roses ofereceu um show memorável, que incluiu muitos de seus clássicos. Mas o grande destaque vai para o Green Day, que fez um show épico, na minha opinião. Também tivemos outras bandas, como The Offspring. Outro destaque também, que muita gente falou que deveria estar no Palco Mundo, foi a Irving Lavigne. Mas assim, o que vale destacar mesmo é que o Iron Maiden estava de volta e o Guns N' Roses também. Começaram ser as bandas arroz de festa no festival para representar o gênero. Mas, em 2022, com tantos festivais em pouco tempo, a falta de criatividade para chamar bandas de headline começou a incomodar muita gente. O festival que começou com um tributo ao rock e ao heavy metal, hoje reflete uma mudança drástica na sua proposta. Afinal de contas, porra, o que aconteceu com o rock no Rock in Rio? Em 1985, o Rock in Rio foi fundado para ser uma celebração do rock. Grandes lendas subiram ao palco, como Queen, Iron Maiden, CDC e muitos outros, criando um dos maiores eventos de música da história. O festival ganhou seu nome e respeito por seu compromisso com o gênero que dominava o cenário musical da época. Porém, com o passar dos anos, o Rock in Rio foi se transformando. O rock, que uma vez era o coração do festival, começou a perder espaço para outros gêneros. Edições mais recentes trouxeram uma predominância de artistas pop e DJs, fazendo com que o festival se tornasse cada vez menos sobre o rock. O que podemos concluir é que o festival foi feito para ganhar dinheiro e, convenhamos, nos dias atuais, rock não dá muito dinheiro enquanto a outros estilos musicais. Que, inclusive, nessa última edição de 2024, eles abriram espaço para o sertanejo. E por que será, né gente? Essa mudança levantou a questão que todo mundo está cansado de ouvir. Ainda podemos chamar o festival de Rock in Rio? Ou ele se tornou uma celebração genérica da música, onde o rock é apenas um dos muitos gêneros e não mais o seu protagonista? Enquanto a diversidade é importante e celebra o alcance global da música, a essência do festival parece ter se perdido. O que era uma vitrine para as maiores bandas de rock do mundo e até mesmo no Brasil, agora foca em um mercado mainstream mais voltado ao pop. O rock que, uma vez, foi o pilar do Rock in Rio, hoje luta para manter o seu espaço. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo aqui no canal Flog Rock. Eu tentei desmiuçar cada edição do Rock in Rio, fiz apenas um resumo, citei algumas bandas e alguns fatos. Caso você sentiu falta de alguma citação, de alguma banda, de algum acontecimento, de alguma edição do Rock in Rio, Deixa nos comentários, para fortalecer mesmo o vídeo. A intenção desse vídeo é mostrar a involução do festival, se é que eu posso dizer assim. Mas, conforme eu disse durante o vídeo, eu posso fazer depois um vídeo somente focado em uma edição do festival. Claro, começando pela edição de 1985. Assim, detalhando mais ainda como foi essa edição. Esse vídeo aqui é mais uma reflexão, digamos assim. Mas, espero que você tenha gostado. Eu vou pedir os de sempre, né? Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, isso ajuda demais o canal. E também quero agradecer a todos que assistiram o vídeo do Burning, do Deep Purple. Que foi um vídeo que eu não esperava a repercussão que teve. Se você não assistiu, espero que assista e espero que tenha a mesma repercussão desse vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau.